Capítulo 1190, Combater os Três Prodígios, B, Tradução, do Kuan Revisão, Fresou Padrim Ele bloqueou. Esse garoto realmente bloqueou um estranho e misterioso ataque com o conceito do Tempó, parece que ele tem algumas habilidades. Ele mal conseguiu bloqueá-lo. Ele provavelmente está internamente ferido porque foi atingido pela verdadeira essência tenaz de Sheng Weeping. Ele não será tão o sortudo da próxima vez. O encantamento temporal de Sheng Weeping só ficará mais forte. Esse menino já é bastante habilidoso. Sheng Weeping é um gênio do grande mundo verdadeiro marcial, temo que ele esteja entre os 30 melhores gênios deste grande mundo. Esta batalha prova que este menino é um adversário digno de um gênio de pico de uma terra santa com o poder de um Lorde Absoluto. Eu realmente não tenho ideia de onde ele veio. O poder dentro da lança de Sheng Weeping agora era óbvio para todos que o viam. Na verdade, em frente a tantas pessoas, Sheng Weeping queria estabelecer instantaneamente seu próprio prestígio com um único golpe de lança, mas Li Ming conseguira defender com sucesso. Só por isso, todos sentiam que Li Ming não era um simplório. Pelo menos, ele não era alguém com quem eles pudessem brincar. Eu não acho que precisamos fazer nada, o segundo irmão pode lidar com ele sozinho, disse o alto Sheng Tianhao. Ele cruzou as mãos sobre o peito, observando atentamente a cena. Sheng Weeping sorriu e disse, agora há pouco eu só diminuo o fluxo temporal na escala de 1 para 100. Mas dessa vez, não será tão pouco. Prepare-se para o meu segundo ataque. Sheng Weeping avisou. Esse método arrogante de luta realmente fez as sobrancelhas dos outros se elevarem. Li Ming zumbou, não pensando muito nisso. Ele manteve sua lança apontada para o chão e disse, você com certeza gosta de tagarelar, certo? Por que você não cala a boca e se apressa, meu tempo é valioso. Você está cortejando a morte. Sheng Weeping gritou com raiva. Seu corpo avançou novamente, mas desta vez até seus movimentos utilizaram o conceito do tempo. Para todos que assistiam, sua velocidade parecia ser extremamente lenta, era como se demorasse muito tempo para chegar a Li Ming, mas também apenas um piscar de olhos. Sua lança estocou diretamente na direção da cabeça de Li Ming. A lei da estagnação dentro das leis do tempo desacelerava, mas desacelerava ainda mais o adversário. Isso não incluía apenas os movimentos, mas também pensamentos, sentidos, tempos de resposta e muito mais. Tudo se arrastava até parar. Quando Li Ming viu esta lança avançando em sua direção, ele não abriu o portão da maravilha. Ele sabia que, mesmo que ele fosse mais rápido do que antes, ele ainda não seria capaz de desviar da lança de Sheng Weeping. Ele originalmente queria lutar com Sheng Weeping, utilizando os limites dos seus próprios entendimentos das leis do tempo. Mas depois de um único golpe, ele percebeu que estava longe de ser comparável a Sheng Weeping nesse aspecto. Neste momento, ele só era capaz de retornar a um domínio familiar e reverter essas leis do tempo com força absoluta. Os pensamentos de Li Ming se concentraram. Entre as sobrancelhas, o sangue ardente da fênix ancestral queimou e uma energia aterrorizante brotou de dentro de seu corpo. Naquele momento, um lótus vermelho sangue começou a florescer lentamente atrás de Li Ming. Intenção marcial do demônio celestial, espaço da energia Ongmere. O Uma força profunda e majestosa além da descrição oprimiu o mundo, cobrindo os céus e descendo sobre toda a área. Desta vez, o encantamento era essencialmente um campo de força. Ao usar uma energia poderosa, ela poderia distorcer o fluxo temporal dentro de uma determinada área. Qualquer um que entrasse nesse encantamento não teria escolha senão ser pego sob seu feitiço. O espaço da energia Ongmeng de Li Ming era o mesmo. No entanto, as leis da energia Ongmeng estavam acima das leis do tempo. Isso porque antes do universo se formar, quando não havia nada além de caos, todo o tempo e todo o espaço estavam comprimidos dentro do embrião da energia Ongmeng, incapazes de se separar. O espaço da energia Ongmeng destruiu o encantamento temporal. Os dois campos de força colidiram um contra o outro, como duas esferas que estavam sendo pressionadas juntas. Um dos lados era cinza escuro e o outro lado era completamente transparente. Deslumbrantes feixes de luz irromperam a partir do local que esses campos se encontraram, fascinantes e ofuscantes. Rumblé, rumblé, rumblé. Naquele momento, um som explosivo preencheu o ar, como o som de trovões intermináveis pelo campo de batalha. Tal som, não parou, mas tornou-se cada vez mais selvagem e perigoso. Se um artista marcial ordinário nas etapas da destruição da vida ouvisse esse som, seus batimentos cardíacos acelerariam, seus meridianos seriam feridos e talvez até seus corações parassem de bater à medida que seus vasos sanguíneos se rompessem e sofresse uma morte sangrenta. Cheng Weping sentiu como se tivesse batido em uma montanha. Essa barreira de luz criada por seu encantamento começou a se romper antes de explodir como uma casca de ovo. Cheng Weping tremeu, quase vomitando uma boca cheia de sangue. Depois, todo o seu corpo pareceu cair em um pântano. Sua força rapidamente foi drenada de seu corpo e até mesmo sua verdadeira essência estava sendo extraída a um ritmo alarmante. Dentro desse espaço estranho, ele não conseguia nem mesmo invocar 50% da sua força. Neste momento, Li Ming agarrou a lança de sangue da Fenish e avançou imediatamente em sua direção. Merda! Cheng Weping sentiu seu couro cabeludo eriçar. Ao lado de Cheng Weping, Cheng Tianyao e Cheng Yan Han também mudaram instantaneamente suas expressões. Segundo irmão está em perigo, vamos lá! Antes que Cheng Tianyao pudesse instruí-la, Cheng Yan Han já havia descido do ombro de Cheng Tianyao enquanto ela saltava em direção a Cheng Weping. Espaço da energia Hong Meng entra em erupção. Uma luz forte brilhou no olhar de Li Ming. Embora ele não temesse o ataque combinado dos três prodígios da mansão marcial sagrada, ainda seria muito mais fácil para ele acabar-se com um deles primeiro. Ele abriu força do deus Eregei e entrou no espaço da energia Hong Meng então entrou em erupção, exibindo uma força ainda maior. Ping Os dois chakras Cheng Yan Han cortaram o encantamento espacial da energia Hong Meng mas não conseguiram abri-lo. Neste momento, Li Ming já havia chegado na frente de Cheng Weping. Cheng Weping estava chocado na sua mente. Sem ondas sequenciais do Tirano Celestial. Sem reunir sua força, Li Ming atacou diretamente com o último movimento das 100 ondas sequenciais do Tirano Celestial. Embora este fosse o último movimento, a verdade era que, ele era composto por vários outros ataques. Com toda essa força combinada, ela pode explodir com um poder quase inigualável. Suprimido dentro do espaço da energia Hong Meng, Cheng Weping achou difícil até mesmo erguer o artefato espiritual em formato de lança em suas mãos. Mesmo que ele quisesse bloquear o golpe, era quase impossível fazer. A diferença de força entre o primeiro e o segundo ataque de Li Ming era o estranhamente anormais, ele simplesmente não conseguia reagir a isso. As 100 ondas sequenciais do Tirano Celestial facilmente esmagaram a luz da lança de Cheng Weping e continuaram avançando direcionadas à sua cabeça. Neste momento, uma verdadeira essência de cor marrom avançou como um tsunami e cobriu Cheng Weping, colidindo com a lança de sangue da fênix de Li Ming. Esse estranho poder marrom era profundo e robusto, assim como a Terra sem fim. A lança de Li Ming colidiu com essa verdadeira essência, causando uma série de explosões violentas. Quanto a Cheng Weping, ele suportou a força deste impacto e foi enviado voando para trás. M.M. Os olhos de Li Ming se fixaram instantaneamente em um dos três prodígios da mansão marcial sagrada, Cheng Tianyao. Aquela onda de energia marrom foi enviada por ele. Esse poder tinha uma estranha característica de adaptação e penetração. Não só conseguiu perfurar o espaço da energia Ong Meng, mas, mesmo depois de enfraquecido, ainda conseguiu exibir tal efeito. Era uma habilidade um pouco especial. A mansão marcial sagrada era realmente digna de ser chamada de uma Terra Santa com o poder de um Lorde Absoluto. Eles treinavam em todos os tipos de leis e poderiam até escolher aleatoriamente, uma vez que, ainda iria se encontrar alguém que a cultivava com um entendimento extremamente alto. Bang! Cheng Weping colidiu como uma pedra negra, esmagando-a em pedaços enquanto vomitava sangue. Com a ajuda de Cheng Tianyao, suas feridas não foram muito severas, mas esta ainda era uma situação extremamente angustiante e embaraçosa para ele. Quando todos os outros olharam para o estado de Cheng Weping, eles ficaram chocados. Esta batalha havia mudado muito rapidamente, mais rápida que qualquer uma de suas hipóteses. O ataque de Li Ming agora à primeira vista parecia estar em desvantagem, mas o rumo havia virado antes mesmo que percebessem. Ele transformou a derrota em vitória e quase matou Cheng Weping no processo. Finalmente, somente unido à força dos três prodígios da mansão marcial sagrada que eles conseguiram salvar Cheng Weping. Como isso pôde acontecer? Dentro da multidão, a mulher com o chapéu de bambu vermelho olhou para Li Ming com um profundo significado em seu olhar. Não só havia apreciação quando ela olhou para ele, mas também uma profunda solenidade. Ela viu que, desde o início, Li Ming apenas explorou as leis do tempo de Cheng Weping e tentou desvendá-las através de seus próprios conhecimentos quanto às leis do tempo. Essa era sua fraqueza e a força de seu oponente e ele ainda se atreveu a fazer algo tão imprudente. Para ele ousar fazer algo assim, era um testemunho da confiança que ele tinha em sua própria força e seu poder de combate. Mas ele ainda falhou e sofreu uma perda durante o primeiro ataque. Depois, ele alterou seus planos e suprimiu Cheng Weping com força absoluta. Ele esmagou o encantamento temporal de Cheng Weping e este foi o resultado. Esse garoto que comprou a pílula do mundo ilimitador, sua força absoluta é muito aterrorizante. Aquela tenaz energia que Cheng Weping deixou em seu corpo não fez nada. Que poder verdadeiramente aterrorizante. A mulher de chapéu de bambu vermelho pensou consigo mesma, constantemente comparando sua própria força com a de Li Ming. Vox. A figura do Cheng An-Han brilhou quando ela apareceu instantaneamente ao lado de Cheng Weping. Ela perguntou com alguma preocupação, Segundo irmão, você está bem? Perra. Cheng Weping se levantou do chão, sujo e furioso devido à vergonha. Ele queria rasgar Li Ming com as próprias mãos. Do outro lado, Cheng Tian-Han mantinha seu olhar fixo em Li Ming, como um caçador encarando um tigre selvagem. Parece que Cheng Tian-Han é o mais forte dos três prodígios da mansão marcial sagrada e ele cultiva as leis da terra, pensou Li Ming. Como parte das leis dos cinco elementos, as leis da terra eram certamente de um nível mais baixo que as leis do espaço e do tempo. Mas, na verdade, nem mesmo o impírio poderia estudar todas as leis até o limite. As leis do espaço e do tempo eram de alto nível, mas se a compreensão delas não fosse profunda o suficiente, elas ainda seriam quebradas pelas leis dos cinco elementos. Eu subestimei você, Cheng Tian-Han disse sombriamente. Ele sabia que isso era muito mais do que subestimar Li Ming. A força de Li Ming era muito maior do que qualquer um deles sozinho. Li Ming sorriu levemente. Ele casualmente disse, Quanto ao seu irmão mais novo, ele mal consegue me passar com relação às leis do tempo. Quanto aos seus outros aspectos, ele é simplesmente muito decepcionante. Em termos de força de combate abrangente, ele não é nem a metade do quão bom era Zhang Veng Shu. Li Ming tinha simplesmente falado algumas palavras, mas quando estas palavras foram captadas pelos ouvidos dos outros, elas soaram como uma bomba. A partir das palavras de Li Ming, estava claro que ele já havia lutado com Zhang Veng Shu. Com uma expressão tão relaxada e o fato de que Li Ming estava em segurança aqui, poderia significar que Zhang Veng Shu já tinha sido. Zhang Veng Shu foi morto? Impossível. Os participantes assistindo a essa batalha se entreolharam, vendo a admiração e o horror surgindo no olhar um do outro. Zhang Veng Shu era conhecido como o principal gênio de ponta na cidade imperial e memorial. A terra santa do verdadeiro Marcial originalmente tinham vários discípulos estacionados na cidade imperial e memorial, mas eles partiram um tempo depois. Zhang Veng Shu estava classificado como o número um aqui. Mas agora, Zhang Veng Shu foi morto por Li Ming. Isso também significava que a classificação de Li Ming ultrapassara em muito a deles. Ele simplesmente não era um personagem que qualquer um deles pudesse se comparar. Que assustador! De onde é esse jovem? Todos olharam para Li Ming com medo em seu olhar. Se Li Ming podia obter a vantagem mesmo enfrentando os três prodígios da Mansão Marcial Sagrada, era bem possível que ele tivesse matado Zhang Veng Shu. Será que até os três prodígios da Mansão Marcial Sagrada cairão sob suas mãos?